E segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o ritmo de crescimento econômico continua a acelerar no terceiro trimestre deste ano, indicando que o clima de negócios é favorável. No que concerne comércio em estabelecimentos, os dados estatísticos apontam que o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente do último trimestre, ficando superior à média da série, ou seja, a conjuntura neste setor é favorável. Os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal desta atividade das empresas comerciais são a insuficiência da procura e os preços de venda elevados. No setor do turismo, tendo em conta os resultados obtidos no terceiro trimestre, constata-se que o indicador de confiança manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres, situando superior da média da série. Já na área de construção, o indicador de confiança continuou com a tendência descendente e encontra-se abaixo da média. No comércio em feira, o indicador de confiança registrou uma evolução positiva relativamente ao último trimestre. Na indústria transformadora, o indicador registrou ligeiro aumento comparando ao trimestre anterior, o que se concluiu que neste setor a conjuntura é favorável. Segundo os dados estatísticos do INE, no tocante a transportes e serviços auxiliares aos mesmos, o indicador de confiança registrou um aumento relativamente ao trimestre anterior, estando acima da média da série, o que faz com que a conjuntura esteja, neste trimestre, classificada como favorável. No entanto, a insuficiência da procura e outros fatores são os principais obstáculos às empresas do setor de transportes e serviços auxiliares aos transportes.